O dia 21 de abril é uma data histórica para a Regional Campinas do Sindicato Químicos Unificados. Neste dia, no ano de 1991, companheiras e companheiros votaram pela destituição da antiga diretoria pelega e retomaram o sindicato de volta para a categoria. Este dia é marcado pelo início de um sindicato forte na defesa dos direitos e interesses da classe trabalhadora. Esses 29 anos da retomada devem ser muito comemorados. Crescemos como sindicato, os benefícios e serviços prestados a todos os sindicalizados têm aumentado, nosso patrimônio e conquista avançaram. A luta, de maneira unificada, com a Regional Osasco, faz com que sejamos um sindicato unido e em defesa de todos os trabalhadores e trabalhadoras do ramo químico. Todos os anos, realizamos a festa da retomada e juventude. Esta é uma forma de comemorar e incentivar os jovens a darem continuidade à batalha para a superação do capitalismo e a defesa de direitos de toda a classe trabalhadora. Este ano não poderemos estar juntos no CEFOL, realizando a tradicional festa, mas podemos nos unir, de forma virtual. Este momento de pandemia mundial vai passar. É necessário distanciamento social e, em breve, estaremos juntos novamente. Separamos alguns momentos marcantes destes últimos anos para você assistir e conhecer um pouco mais da nossa história. Música Música Música